Estamos aqui na fazenda Vidigal, fazendo a parte da implantação da passagem com o pessoal da equipe da Matsuda. Aqui é o Henrique, escreve Henrique. Prazer aí amigos e amigas, aqui uma variedade de braquiária brisanta é a MG4. MG significa Matsuda genética, essa aqui é a MG4, que nós vamos processar aqui uma mistura com fósforo. Muito bem, é a qualidade da semente Henrique, mostra o pessoal aí. Semente 100%, quer dizer, aqui no mínimo 95% de pureza, de sementes puras, escarificadas quimicamente e com revestimento da Icotec. Vamos misturar aí na dose o quê? 5 kg. 5 kg, pesado na balança digital. 5 kg, pesado na balança digital. Aqui nesse momento, nós estamos fazendo a semeadura a lanço, simulando o trabalho do trator com amplitude do ser humano. No trator tem a amplitude do trator, ou seja, lá direito e esquerdo, o técnico regula, calibra. E aí você tem a uniformidade e a sobreposição de sementes na área, que a semeadura a lanço. Nesse formato aqui. Misturada com adubo. Misturada com adubo fosfatado. Depois, faz a posterior cobertura da semente, a gente vai fazer aqui com rastelo, pra promover uma excelente germinação. É importantíssimo, depois de fazer a semeadura, a gente fez aqui a lanço, mas ela é feita de trator também, a lanço, com a semeadeira rabicho, pendular, tem vários tipos. Mas sempre depois, antes de incorporar a semente, pode ser com galhada, grade niveladora bem levinha. Tem vários tipos também de você fazer a cobertura, rolo compactador. Antes de fazer, sempre puxar uma trena, pra formar um metro quadrado. E aí contar a quantidade de sementes que tem em um metro quadrado. Aqui a gente contou aqui, Henrique, né? Isso. A gente foi aqui observando. Semente e adubo. E adubo a gente consegue distinguir perfeitamente. A gente contou aqui mais de 20 sementes por metro quadrado. Por metro quadrado. Como essa semente é de alta pureza, ela tem no mínimo 95% de pureza. Tem uma germinação também de 85%. Aqui vão nascer, já considerando agora perdas, tipo formiga levar, às vezes pode bater uma chuva forte, carrear, afundou mais. Depois que nasce formiga cortar alguma coisa, ainda vão ter aqui em torno de 14, 15 plântulas por metro quadrado. Ou seja, vai ter um estande muito bom. Qual a importância? Usa pouca herbicida e a planta está estabelecida, a pastagem está formada com chuva. Esse quadrado é muito importante. A gente vê que a mistura é de coco. Agora, adubo e semente, eu não vou formar mais distribuição. Beleza! Olá pessoal! Estamos hoje aqui na Fazenda Vidigal. E mais uma etapa da implantação da URT, Unidade de Referência Tecnológica. A gente vai ter aqui o primeiro agrotec para demonstrar toda a atividade de pecuária. O Henrique está aqui com a gente mais uma vez. A gente fez hoje a semeadura do capim. Faz um convite novamente, Henrique, para o pessoal, como é que vai ser tudo. Valeu turma! Olha, o evento vai ser top mais uma vez. Vai acontecer de 24, 25 e 26 de maio. De 2024. De 2024. E aqui, como o Fábio falou, a segunda etapa aqui. Já fizemos hoje aqui a semeadura, a incorporação da semente, junto com a turma da FTC aqui de veterinária, colaborando bastante. Em parceria aí com o Fábio da TG, HB Matzuda. Estamos juntos, contando com a presença de vocês. Aguardamos todos no dia do evento. Forte abraço! Tchau, tchau!